Estas duas nós vamos utilizar bastante, o seno, a transformada do seno, do cosseno. Então, aqui tudo é igual para o seno. Notem que o que muda é o 2i e este sinal menos. Então, nós temos 1 sobre 2i, transformada de e elevado a iKt, menos a transformada de e elevado a menos iKt. E pela mesma razão, eu tenho que calcular 1 sobre s menos iK, agora 1 menos 1 sobre s mais iK. E quando eu coloco um denominador comum, s² menos iK², no numerador aparece s mais iK menos, parênteses, s menos i vezes k. Então, note que agora quem cancela é o s, não é? E o que sobra é 2iK. Então, 1 sobre 2i, 2iK e s², esse iK² é mais k². O 2i cancela, e nós temos k sobre s² mais k². É a transformada do seno. Olha, se vocês repararem, tem uma beleza, né? O cosseno hiperbólico e o cosseno, os dois têm o fator s e a diferença está aqui no denominador. O seno hiperbólico é a mesma cor. O seno de Kt também se parece com o seno hiperbólico com o K, mas o denominador é s² mais k². Justamente porque são somas disponenciais. Uma é a soma de exponenciais reais, né? Outra, somas disponenciais complexas. Mas não deixa de ser uma soma, e por isso que são parecidas, né? Bom, agora, que outra função está faltando aqui? Está gritante o que está faltando aqui. Polinômio. Exatamente. Então, um polinômio, na realidade, como eu tenho a linearidade, basta calcular o t elevado a n, o t elevado a a. Qualquer número, não tem que ser inteiro, né? Como calcular este polinômio? Bom, se eu colocar dentro da definição, vai dar um trabalho, não é mesmo? Porque, vejamos, dentro da definição de Laplace, eu teria que integrar um t elevado a n vezes uma exponencial. E como é que a gente integra isso? t elevado a n vezes uma exponencial? Partes. Quantas vezes partes para essa potência reduzir e, eventualmente, se desgastar? Então, as n vezes partes. Então, ninguém quer, ninguém merece, né? E pior ainda, se a potência não for inteira, aí realmente não dá. Então, para isso, nós precisamos introduzir uma função chamada função gama de x. A função gama. Então, antes de falar da transformada de t elevado a a, que nada mais é do que esta integral, eu preciso falar da função gama. Porque, veja, o a não precisa ser inteiro aqui. Isso é um problema, ainda maior. Então, a função gama, na realidade, é uma função bem tabelada, já calculada. E vocês já viram essa função antes. Vocês vão ver por quê. Então, a função gama, ela é definida assim. Então, o gama de x é igual à integral, ela é definida por integral. Nós sabemos, tem muitas funções definidas sob o sinal de integração. E a função gama é mais uma dessas. Então, eu tenho aqui, gama de x é e elevado a menos t, 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 x menos 1. Tá certo? Então, deixa eu só checar que eu escrevi isso certo. Função gama de x. Isso. T, x menos 1, dt. Tá? Então, eu preciso descobrir uma propriedade dessa função. Eu afirmo que essa função, ela é recursiva. Para provar que ela é recursiva, eu vou calcular o gama de x mais 1. Vamos ver o que que acontece quando eu calculo o gama de x mais 1. Gostaria de expressar em função do gama de x. Bom, o gama de x mais 1 é a integral de zero a infinito de e elevado a menos t, t elevado a x. Porque no lugar de x, eu coloco x mais 1, dt. Agora, é aquilo. O que que eu preciso aplicar para resolver essa integral? A única técnica que eu conheço é partes. Então, eu vou aplicar partes uma vez. Quando eu aplico partes uma vez, eu vou chamar isto daqui de u e isto daqui de dv. de dv. Então, quem é o du? Du, lembre, o x é constante aqui, eu estou derivando du dt. Então, eu tenho x, t, x menos 1, dt. Isto é o du. Derivado, derivada de u com relação a t. Então, eu trato o x como constante. E quem é o v? v é a primitiva elevado a menos t menos. Este é o v. Então, usando partes, usando partes, esta integral é igual a u vezes v. ou seja, e elevado menos e elevado a menos t vezes t elevado a x. E eu preciso calcular isso de zero a infinito. Ou seja, de zero a b tomando o limite. Menos v du. Então, por causa deste menos, eu tenho um mais e eu tenho x t x menos 1 elevado a menos t dt. De zero a infinito. Muito bem. Agora, eu quero calcular este limite. Isto daqui é o limite quando b vai para infinito de menos e elevado a menos b vezes b elevado a x. E agora, quando t é zero, eu tenho zero. Então, no zero é zero. Então, este limite é o que precisa ser calculado. Agora, notem, x é constante. Então, quem que está variando é b. Então, eu estou com uma exponencial, tá certo? b tendendo a mais infinito e um polinômio b elevado a x. Aqui, vocês têm que pensar, x é constante, tá certo? Quem está variando é b. Então, é como se é b ao cubo, b à quarta, b elevado a x. x é constante aqui. Então, um polinômio dividido por uma exponencial, porque aqui o b é positivo, isso vai para o denominador. Usa l'hôpital, um certo número de vezes, x vezes, e você prova que esse limite é zero. Então, este limite é zero. E o que sobra, portanto, quando eu integro por partes, esta integral? Esta integral é dt, portanto, este x vem para fora da integral, e o que eu tenho é x integral de zero a infinito, e menos t, t elevado a x menos 1 dt. E quem é esta integral? Quem é esta integral? Gama de x. O que que eu provei? Que gama de x mais 1 é igual a x gama de x. Portanto, a função é recursiva. Está certo? Agora, vejam quem que é gama de 1. Porque agora eu quero usar essa recursividade para descobrir quem é esta função. Pelo menos nos inteiros, quem que ela é. Então, gama de 1 quando x é igual a 1, t elevado a 0 é 1. Então, basta integrar e elevado a menos t. Então, gama de 1, vamos fazer essa conta, é igual a integral de 0 a infinito de e elevado a menos t e t elevado a 0, que é 1, dt. e elevado a menos t menos e elevado a menos t calculado de 0 a infinito. Ou seja, o limite, quando b vai para infinito, de menos e elevado a menos b menos mais da integração 1. Quando b vai para mais infinito, isto vai para 0, portanto, gama de 1 é 1. gama de 1 é 1. Quem é gama de 2? Agora, eu uso a recursividade. Gama de 2 é substituir x igual a 1 aqui. Então, agora eu vou usar a recursividade. Gama de x mais 1 é igual a x gama de x. Então, gama de 2 é igual a 1 gama de 1. portanto, é 1. Gama de 3, ou seja, gama de 2 mais 1 é igual a 2 gama de 2, ou seja, 2 vezes 1. Gama de 4 é igual é igual gama de 3 é igual a 3 gama de 3. Portanto, 3 vezes 2 vezes 1. Quem que está aparecendo aí? O fatorial. A função gama é o fatorial nos inteiros. Ou seja, é a função que define o fatorial. E assim por diante. Se eu tenho gama de 4 mais 1 eu tenho justamente 4 gama de 4 portanto 4 fatorial. e daí eu vejo que gama de n mais 1 é o n fatorial. Está certo? Bom, eu quero usar esta função gama e bom, e esta função gama está tabelada, está na calculadora de vocês, vocês têm aquela função gama, não sabiam o que eram, agora sabem. está certo? Gama de meio, por exemplo, é raiz de pi sobre 2. É isso mesmo? Nem eu tenho bem certeza, eu acho que é isso. Raiz de pi. É, tem os valores tabelados. Não, desculpa, gama de meio é raiz de pi. Então, tem vários valores de gama tabelados justamente advindo do cálculo de aproximações dessa integral. Gente, agora voltando à questão da transformada. Como que eu posso usar a função gama para calcular esta transformada? Olha a semelhança. Tem semelhança. Então, eu vou fazer uma substituição. eu vou chamar st de u e vou simplesmente calcular a transformada de Laplace via essa substituição. Ok? Então, vamos lá. Eu quero calcular integral de zero infinito de e elevado a menos st t elevado a dt. Então, substituindo e chamando u igual a st, quem é du? É du dt que eu quero. Então, s é constante, du é s dt. Substituindo na integral, vejam, os limites é t igual a zero, quando t é zero, u é zero. Então, os limites de integração são os mesmos, t tendendo a infinito, s positivo, u tendendo a infinito. Então, eu tenho a integral, isso daqui via substituição, agora eu já estou substituindo os limites também, e elevado a menos u, e quem quer t é u sobre s. Então, u sobre s elevado a a. Então, eu estou substituindo onde aparece t. E o dt é du sobre s. Então, du sobre s. Esta integral é toda em u, portanto, s elevado a a e s podem sair para fora da integral. Então, isto é igual a 1 sobre s elevado a a mais 1. A integral de zero a infinito de e elevado a menos u, u elevado a a, du. Se vocês substituíssem aqui por t, só para comparar ali, quem que é esta integral? olha aqui, elevado a menos u, u elevado a a, du. Então, é gama de a mais u. Então, esta integral nada mais é do que a função gama. Vejam, é um número. Esta integral, ela é isto daqui. Então, muitos alunos perguntam, o que eu faço com esta função? Não, esta função é um número. Se a é inteira, é o fatorial de a. Então, não tem o que fazer, é um número. Então, eu calculei a transformada de Laplace. Então, para a nossa tabela, nós temos o t elevado a a. E, nós vimos que isso é o gama de a mais um sobre s a mais um para s positivo. E, se o a é inteiro, é o fatorial. está certo? Bom, mais uma função importantíssima é a função degrau. Nós vamos usar demais essa função degrau, porque essa função descreve funções descontínuas. porque é a função descontínua ou contínua por partes mais simples. Então, deixa eu recordar uma definição, uma função expressão, o livro usa seccionalmente contínua, mas também essa expressão em outros livros é conhecida como contínua por partes. então, é seccionalmente contínua em i, no intervalo i, se eu consigo particionar i e dentro de cada subintervalo a função é contínua. E mais, os limites laterais são finitos, eu não posso ter algo assim, ó, e depois algo assim, num outro intervalo, porque aqui o limite lateral não é finito. Então, para esta definição eu exijo que uma função é contínua por partes em i se existe uma partição de i p0 pn de i tal que é f de t é contínua em cada subintervalo subintervalo pi pi mais 1 no intervalo aberto e os limites laterais seja o limite quando x tende ou t perdão t tende a pi pela direita ou pela esquerda ambos os limites t tende a pi pela esquerda são finitos. então nós vamos trabalhar com funções deste tipo essas funções o exemplo mais simples é a função degrau então esse exemplo é a função u de at que é definida como sendo zero se t menor que a e 1 se t maior ou igual que a então como que é o gráfico desta função nós temos a aqui e como eu só trabalho com f de t no intervalo t maior ou igual que zero eu não estou definindo para t negativo então eu tenho aqui aberto em a e no ponto t igual a em diante vale 1 o livro também usa notação idêntica é só uma notação esta função também é escrita desta forma u de t menos a as vezes aparece assim as vezes aparece assim é a mesma coisa está aqui o gráfico desta função então se eu quero calcular a transformada de Laplace desta função eu uso a definição eu coloco dentro da integral estamos todo mundo gelando aqui ok então vamos calcular a transformada de Laplace dessa função então a transformada de u a t pela definição a integral de zero infinito elevado a menos s t u de a t d t tá certo agora a integral esta integral se divide de zero a e de a a infinito de zero a a a função vale zero portanto a integral definida é zero tá certo de zero a a é zero então esta integral eu divido de zero a e elevado a menos s t só que u de a é zero portanto isso é zero mais a integral de a a infinito e elevado a menos s t vezes 1 d t e e aí é fácil a primitiva igual a e elevado a menos s t sobre menos s e eu calculo de a até b e tomo limite quando b vai para infinito então isto é igual a e elevado ao limite quando b vai infinito de quem de e elevado a menos sb sobre menos s menos o limite inferior e elevado a menos a vezes s sobre menos s mas já vimos s positivo esta exponencial é zero então isto é zero para s positivo e nós temos portanto que isto é elevado a menos a s sobre s então mais uma função que é a função u de at e nós temos que aqui elevado a menos a s sobre s para s positivo esta função será muito utilizada nos problemas porque outras funções descontínuas ou contínuas por partes podem ser descritas usando a função degrau nós vamos trabalhar bastante essa ideia mais para frente bom agora a pergunta natural é quando que esta transformada de Laplace realmente eu consigo calcular e uma vez que eu transformo este problema diferencial a equação diferencial no algébrico como é que eu estou numa função de s como é que eu volto são questões que e será que eu encontro de fato a solução e ela é única então aqui nós temos primeiro uma nós temos a unicidade então a transformada de Laplace então é unicidade da transformada então suponha que vou tratar na ordem contrária depois eu falo da existência mas suponha que f de t e g de t possuem transformada de Laplace primeiro isso aí é a existência né mas possuem transformadas de Laplace já já eu trato a existência rapidinho e vamos chamar essas transformadas de Laplace f de s e g de s tá se eu sei se f de s é igual a g de s então o teorema garante que o f de t é igual a g de t e aqui eu ponho igual entre aspas porque é igual a g de t a menos de alguns pontos de descontinuidade onde não afeta a integral então eu posso ter duas funções idênticas né então f de t é igual a g de t só que esta neste ponto está definida aqui e aqui elas possuem a mesma transformada tá certo a diferença ou seja esse é igual a menos de um conjunto finito de pontos que é onde possivelmente pode existir uma descontinuidade ou não pode ser igual para todo t então a menos de um conjunto finito de pontos finito de pontos então isso é muito bom porque isto possibilita definir uma inversa para transformada quer dizer eu posso calcular a transformada e voltar né porque eu sei dessa unicidade e eu volto para a função f de t então eu vou precisar disso quando eu jogar a equação diferencial dentro da transformada resolver a equação algébrica ter uma solução da equação algébrica agora eu quero voltar para a solução da equação diferencial então eu vou ser capaz de voltar porque eu tenho esta unicidade da transformada e quando é que a transformada de fato existe a transformada para que ela exista eu tenho um teorema que dá condições suficientes mas não necessárias mas já é bom né condições suficientes são boas então quais são as condições que este teorema exige para garantir que exista a transformada de Laplace então o teorema de existência da transformada ok então primeiro eu vou supor que a função seja contínua por partes mas não basta isso tá não basta ser contínua por partes porque a minha integral ela é o integral imprópria e eu preciso um pouco mais eu preciso garantir e f de t possui o que a gente chama de ordem exponencial ordem exponencial é uma ideia muito simples quando t vai para infinito o problema tá sempre no infinito né então o que que é ordem exponencial é que a função pode ser majorada por uma exponencial ela não tem um exponencial é elevado a ct tá esse tipo de não é elevado a t ao quadrado elevado a t ao cubo elevado a ct a e elevado a t né uma constante vezes t então é isso eu quero que a a função tem tem esse comportamento né que possa de fato é ser ter um crescimento controlado é essa que é a ideia não é uma função louca que vai para o infinito desesperadamente né isso então exponencial então essa isto é existem constantes é m c t não negativas de forma que eu posso olhar para o módulo de f de t e dizer que esse módulo é menor ou igual que m e c t para t maior ou igual que esse t grande então esse comportamento eu preciso para garantir que a minha integral exista ou seja que o limite exista ok com isso eu garanto que a transformada é da função f de t existe e aí eu só queria mostrar para vocês que se é eu se eu mostrar que a f de t que esta integral de zero a infinito a integral imprópria converge absolutamente ou seja esta é a Laplace mas eu estou pegando o valor absoluto então eu sei que a convergência absoluta garante a convergência da integral então eu uso isto daqui está certo eu sei que esta f de t tem este comportamento então eu sei que isto daqui é menor ou igual que m e ct elevado a menos st dt de t vamos pôr de zero a infinito menor ou igual que a integral de zero a infinito m já é positivo eu não preciso mais do módulo elevado a menos s menos c t dt e eu sei que esta integral já calculei diversas vezes converge para s maior que c não é então de fato a eu sei que com esta hipótese eu posso garantir que a transformada existe para s maior que c então deixa eu concluir o teorema então concluindo o teorema aqui então a transformada de f de t existe ou seja a integral pode ser calculada para s maior que c tá certo então a justificativa do s maior que c é essa então vejam isso a gente já calculou que essa integral é s menos c isso tem um corolário bem interessante também então são condições suficientes mas que é o seguinte que a transformada f de s é sempre menor ou igual que esse ms menos c então vejam a transformada tem essa propriedade de que quando s vai para infinito o f de s vai para zero então notem ali na nossa tabela que isso tá ocorrendo né olha só todos estes limites são zero né é uma propriedade interessante aí da da transformada então novamente são condições suficientes se a função satisfaz estas condições eu encontro a transformada se ela não satisfaz essas equações o que que eu sei hein nada não sei nada pode ser que eu consiga encontrar pode ser que não são condições suficientes tá bom então muito bem é temos cinco minutos para pelo menos fazer um exemplinho né algo simples mas então aqui um cálculo de uma transformada suponha que eu tenha que calcular transformada de oito t ao cubo mais cinco t elevado a cinco meios mais cosseno de oito t aqui eu coloquei uma função que sai direto da tabela na aula que vem nós vamos aprender a trabalhar com propriedades da transformada que não saem de imediato dessa tabela então oito t ao cubo primeiro a transformada da soma é a soma das transformadas as constantes como é um integral vão para fora da transformada então eu tenho oito transformada de t ao cubo eu vou lá na tabela quem que é a transformada de t ao cubo gama de quatro quem que é gama de quatro três fatorial então é o três fatorial dividido por t ou por s perdão transformando a transformada por s elevado a mais um s quatro então oito vezes isso mais cinco sai para fora da transformada t elevado a cinco meios gama de cinco meios mais um sete meios gama de sete meios s elevado a sete meios e finalmente cosseno de oito t cosseno de kt só substituir s s ao quadrado mais oito ao quadrado s sobre s ao quadrado mais sessenta e quatro essa é a transição é só usar a tabela tá vocês terão acesso a essa tabela sempre para consultar para saber mas não adianta para outros problemas a gente vai ter que ter uma habilidade extra para calcular as transformadas aqui eu peguei um exemplo direto da tabela tá bom tchau tchau